Oi, gente, tudo bem? Vou aqui embalar essas pecinhas que foi um pedido especial da minha cliente, ó. Ela pediu uma bonequinha personalizada, então, é uma bonequinha aniversariante, ela vai fazer personalizados de luxo, que é pra colocar nessas caixas assim, ó, essas caixas, essa aqui é uma de oito por oito, e aí, o tamanho dessa pecinha é ideal pra essas caixinhas. É que aqui tá muito, tá bem baixinho, deixa eu colocar aqui, ó, tá? Que é ideal pra essas caixinhas de oito por oito. Deixa eu ver. E aí, ela me pediu, seguindo a persona da festa, deixa eu pegar ali o papelzinho que peguei. Então, seguindo a persona da festa, e aí, ela me mandou essa folhinha, que são a parte de papelaria que vai ser da festa, e esses tons aqui, ó, tá? E aí, o que que eu fiz? Eu vou mostrar. A palhacinha, ela, a princípio, não quis essa palhacinha aqui, ó. Ó, ela quis uma palhacinha pompom, malabarista, né, que ela é pompom, ó. Tem umas estrelinhas aqui embaixo, ó. A pompom, vou deixar aqui, eu tô revisando, eu já revisei tudo, agora eu só vou embalar. Aí, uma menininha, que é como se fosse a persona da festa, é um tamanho de topo de bolo, gente, ó. Tá bom? Essa bonequinha. E, ó, olha que lindo. Eu achei lindo, gente, esse tema. E aí, ó, a bonequinha. E aí, o que mais que ela pediu? O coelho, né, da cartola. Deixa eu ver se eu acho aqui o coelho na cartola. Aqui, ó, o coelho. Todos esses animaisinhos têm uns coraçãozinhos, ó, na bochechinha. E aí, a gente tenta trazer também pros biscoitos, os narizinhos mais achatadinhos, tá? E aí, o coelho. O leão, o leão, a juba dele é lisa. Ele tem essa voltinha aqui pra baixo. Deixa eu achar o leão. Aqui, ó. Ó, o leão. Tá? Pra vocês visualizarem. É, eu não segui muito essa parte aqui de baixo, porque a mamãe quis, assim, de lacinho. Porque aqui tem os laços, tem bastante coisinha, tá? E aí, eu fiz de lacinho. A foca, gente, com uma bolinha. Olha que foca linda. E aí, ela tem a bolinha e o chapéuzinho, né? E aqui, dois babadinhos. Cadê a foca? Acho que tá no outro papel. Aqui a foca. Ó. A foca. E o elefante. Fiquei apaixonada no elefante. Ó, o elefante. E aí, o elefante ficou assim. É um elefante bem diferente, né? Dos elefantes que a gente costuma fazer. E aí, ele ficou assim. Ele também tem babadinho, ó. E o macaquinho, gente. O macaquinho aqui, ele é muito, muito bonitinho. O macaquinho. Deixa eu ver se tem uma aqui do macaquinho mais de partinho, pra mostrar o rostinho dele. Aí, ó. Olha o macaquinho. E o macaquinho aqui, ó. Todos têm essa marcação na bochechinha. A gravatinha amarela, as mãozinhas e as bolinhas em volta. Então, essas foram as pecinhas. Já tô aqui com as minhas estrelinhas, a minha embalagem. Vou embalar tudo aqui pra enviar pra minha cliente. E é isso.